Hello! Eu tenho um desabafo pra falar pra vocês hoje. Pra muitas pessoas pode ser uma coisa inútil, mas mexeu bastante comigo. E eu sei que isso acontece com várias mulheres. Vou só contextualizar pra vocês entenderem mais ou menos. Pra quem não me conhece, meu nome é Daniele. Eu sou primeiramente cristã e eu sou casada com o Daniel. E o nosso filho é o Davi. É, criatividade aqui é má. Eu casei, eu vou fazer dois anos de casada e o meu filho vai fazer um ano agora em junho. Então eu engravidei mais ou menos dois meses, mais ou menos dois meses depois que eu casei. E eu sempre fui uma pessoa, uma mulher muito magra. Quando eu engravidei, eu engordei apenas 10 quilos. E a minha médica na época, ela, como se fosse há 10 anos atrás, né? Mas enfim, ela me falou que era normal engravidar em torno de 10 a 15 quilos mais ou menos. Menos do que isso, não era consolhável nem pra mim nem pro bebê. E mais do que isso, também não era bom. Até porque o maior medo que eu tinha na minha vida se chamava peridural. E o anestesista me falou que quanto mais magra você é, melhor. Ou seja, menos dor você vai sentir. Tive meu filho, meu corpo tava começando a voltar ao normal. E com o passar do tempo, eu fui reparando que eu fui engordando. E eu achava que era normal, mas ao mesmo tempo eu tinha uma briga interna na minha cabeça. Porque as pessoas me falavam, os médicos, as mães me falavam que é super normal a mãe, era assim que eu escutava, enxugar o peso enquanto tava amamentando. Então, pra mim, eu pensei, cara, os 10 quilos que eu ganhei, o Davi nasceu com 3, 3,5. Então, aquele restante ali vai ser fácil pra mim. Só que ao invés de perder, eu tava ganhando. E ganhando, e ganhando, e ganhando. E a minha menstruação completamente, eu não sei se pode falar isso aqui, mas tava completamente desregulada. Às vezes, durava 10 dias, 12, 15, 20. Pouco fluxo, mas algo muito intenso, assim. De quantidade de dias, eu tô falando. Antes de eu entender o que tava acontecendo no meu corpo, achando que era normal, porque eu acabei de ter um filho. Então, era normal, a menstruação tá desregulada, o meu peso tá desregulado. E foi nesse período que aconteceram algumas coisas, que é o motivo do meu desabafo de hoje. Que é o quê? Algumas, algumas mulheres, sim, foram mulheres. É, chegaram pra mim... Gente, eu fico com... Pô, abençoada, eu não vou falar isso. Mas, assim, dá um trem, assim, sabe? Dá um desânimo de ouvir uma pessoa falar isso, que ela... Algumas mulheres chegaram pra mim e falaram, assim, Nossa, Dani! Uau, parabéns! Eu com o Davi no colo, tá? Nossa! Pra quem não sabe, o Davi, meu filho, tem 10 meses. Hoje, ele tem 10 meses. Nossa, Dani, parabéns! Uau! Você teve o Davi agora e você já tá grávida de novo! Aí, eu assim... Eu não tô grávida de novo. Será que eu tô tão gorda assim? Aí, eu olhava pro meu marido, ele fazia, tipo... Ignora, deixa eu falar. E eu, assim... Ih, né? Mas tudo bem. Aí, beleza. Passava... Graças a Deus, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu posso perder peso. Eu sei que... Meu marido me ama do jeito que eu sou. A nossa vida não mudou depois disso. Enfim. Mas, enfim... Aí, chegaram outras meninas. Mas da mesma também. É. Ela... Algumas, tá? Mas uma, ela insistiu no assunto. Digamos assim. É, a outra falou assim... Eu tava... Teve um momento que eu tava segurando o Davi no colo. E eu tava, tipo, apoiada no Davi... Tipo, eu apoiei o Davi na minha barriga. Pra quem não sabe, minha barriga tá um pouquinho grande, né? Porque eu engordei. E eu tava apoiada... Apoiei o Davi na minha barriga. Porque ele tá... Pesado. Ela chegou pra mim. A mesma menina. Chegou pra mim e falou assim... Ah, Dani. Eu achei tão bonitinho esse seu buchinho. Ai, que lindo. E eu assim... Vaza. Eu só... Deixa pra vocês aí... Pensarem o que vocês querem dizer dela. Mas eu ouvi várias vezes isso. Não foi só da mesma pessoa. Não foi uma, nem duas, nem três vezes. Foram várias vezes de várias mulheres. Mulheres. Eu tenho um amigo, que é marido de uma amiga minha. E teve um determinado momento que ele foi falar alguma coisa sobre isso. Mas não sobre isso. E ele chegou pra mim e falou assim... Ah, fulano tá... X, né? Relacionado ao corpo. Fulano tá X. Fulano tá X. A Dani tá igual antes de engravidar. Fulano tá não sei o quê. Ai eu fiquei tipo assim... Cara, o problema são as mulheres. Tipo assim... Por que as mulheres reparam tanto nisso? Por que as mulheres se preocupam tanto com o meu peso? Sendo que meu próprio marido tá ok com isso, entendeu? Mas enfim... Ai eu fiquei perda vida. Teve um dia que foi o estopim. Eu falei... Não quero mais isso. Não quero... Não aceito mais ouvir isso. Eu não quero mais esse corpo. Independente do meu marido tá tranquilo. Eu não estou feliz. Eu não quero mais ouvir isso. Eu não quero mais passar por isso. Preciso perder peso. Pra quem não sabe... A minha forma de relaxar... De... Sabe... Ficar tipo assim zen. Tipo botar pra fora aquela... Aquela... Sabe assim... É no spa. Parece que eu vou sempre, né? Mas não. Pra mim uma forma de relaxar é ir no spa. Na Disney. É gente... A gente tem que sonhar alto. A gente tem que pensar alto. Eu não vou ficar pensando baixo não. Que aí é simplesmente sentar no meu sofá. Não gente... O meu modo de conforto... De extravassar ali... É tá num spa... Viajando... Cara... Arrumar mala. Pra viajar. Principalmente pra Orlando. Até porque a minha irmã mora lá. Então assim... Pra mim... Orlando sempre foi um lugar maravilhoso. Depois que a minha irmã se mudou pra lá... Ela se tornou 50 vezes mais maravilhosa. Ficar lá com ela, né? Obviamente. Fora que tem, gente... Os Estados Unidos em si... Os parques da Disney... Os parques da Universal... Um monte de lugar pra conhecer... E eu sou apaixonada por aquele lugar... Eu sou apaixonada por aquele lugar... Pra quem não sabe... Eu trabalho com visto de turista... Mandando as pessoas pros Estados Unidos... Se você quiser viajar pros Estados Unidos... Fale comigo... Mas voltando ao assunto... Amo spa... E eu queria muito poder... Ir pro spa... Receber uma massagem... Ficar com o corpo trincado... Mas não é assim que funciona... O meu marido... Pra mim ele é um ponto fora da curva... Porque pra mim não é normal... Uma pessoa relaxar treinando... Pra mim não é normal... Mas ok... E aí eu cheguei pra ele e falei assim... Mozinho... Sabe aquelas histórias que eu ouvi... Daquelas mulheres... Ele falou... Sei... Eu falei... Então... Tô incomodada... Não quero mais... Me ajuda... Só que... Eu quero um milagre? Quero... Quero que Deus desça na terra... E me faça enxugar o corpo... E ficar num corpo maravilhoso? Quero... Mas isso vai acontecer? Não... Então eu falei pra ele... Eu preciso de alguns pequenos milagres... E você precisa me ajudar... Falei pra ele que eu precisava de exercício... Eu precisava treinar... É... Eu cheguei a esse ponto... Eu tive que treinar... Porque quem não sabe... Eu não sou fã de treino... Eu não nasci pra isso... Mas a gente se adapta... Tudo a gente... Tudo na vida a gente se adapta... Né? Então tá... Aí eu cheguei pra ele e falei assim... Mas eu preciso de alguns milagres... E o primeiro milagre... Primeiro pequeno milagre que eu preciso... É... Ser rápido... Porque como eu disse... Eu tenho um filho pequeno... Hoje meu filho tem 10 meses... Quando a primeira... A primeira vez que isso aconteceu... Ele devia ter... Três... É... Uma pessoa... Teve a capacidade... De me ver com um filho de 3 meses... Eu amamentando ainda... E perguntou se eu já estava grávida de novo... E elogiou o meu buchinho... Falei... Primeiro milagre... O tempo... Segundo milagre... Não posso sentir dor... Porque... Eu sou uma pessoa que cuida da minha casa... Eu gosto de cuidar da minha casa... Do meu jeito... Usar os produtos que eu gosto... Limpar da minha maneira... Limpar no meu tempo... Meu... Entendeu? Meu... E eu não posso sentir dor também... Porque eu tenho um filho que... Está aprendendo em gatinha agora... Então ele fica mais tempo... Em determinados momentos... No colo... Então... Fora de cogitação de sentir dor... Terceiro... Não vou para a academia... Não gosto do... Do ambiente academia... Não gosto do cheiro da academia... Não gosto das pessoas... Ah... Isso é complicado de falar... Mas enfim... É um desabafo, né? Então... Gente... Releva, tá? Leva para... Contextualiza o meu problema... Me ajuda... Não é que eu não gosto das pessoas da academia... Mas é porque o ambiente não me agrada... É como eu disse para vocês... Eu gosto de spa... Ou seja... Pouca gente... Pouca luz... Eu e eu mesma... Entendeu? Agora... Academia é som alto... Barulho... É luz... É gente... Fedor... Porque... Aquele chão... Nunca está com aquele cheiro agradável... Aí eu fico assim... Eu falei para ele... Eu também... Mais um pequeno milagre é... Academia... Não vou para a academia... Aí ele falou... Ok... Eu tenho um produto... Que vai te ajudar... Ele se chama... Biolift... Ou é Biolift... Algo assim... Se escreve bio, tá? E eu falei... Tá... Que produto é esse? Aí ele falou... É um produto para quem está iniciando... Assim como você... Porque para quem não sabe... Eu não sou fã de... Como eu falei... Eu não sou fã de treino... Então... Durante toda a minha vida... E eu malhava e parava... Malhava e parava... Malhava e parava... Porque não é uma coisa que me agrada... Mas eu queria o corpo perfeito... Lógico... Todo mundo quer isso, né? Não é portanto que as pessoas... Não... Vou apagar essa parte... Não vou falar isso não... Onde é que eu estava? Ah... Só que aí... O que que acontece? Ele chegou para mim e falou assim... Você pode treinar em casa... Aí eu pensei... Casa para mim não é ambiente de treino... Porque o treino para mim é uma coisa meio estressante... Para o meu marido... Relaxar... É extravasar... É relaxar a mente... Para mim é estresse... É ficar tensa... Entendeu? Mas ao mesmo tempo... A minha casa é o meu lugar de relaxamento... É o meu lugar de tomar meu banho... Arrumar minha casa... Cuidar do meu filho... Ficar com meu filho... Ficar com meu marido... Sentar e assistir um dorama... Para mim é minha casa... É isso... Então eu falei para ele... Casa não... Aí ele falou... Tudo bem... A gente... Para quem não sabe... A gente mora num condomínio... E nesse condomínio aqui embaixo do prédio... Tem uma academia... Com isso... Ele falou para mim... Tem a academia do prédio... E esse meu produto... Ele vai te dar... Ah... Eu tive acesso grátis... Pelo produto do meu marido... Me desculpa para quem quer comprar... Mas aí ele falou para mim... Esse produto ele tem duas opções... Primeira opção... Você treinar em casa... Segunda opção... Você treinar na academia... De uma forma rápida... Um treino enxu... Entre aspas né... Eu não sei se é assim que pode falar... Mas um treino enxugado... Que vai resolver meu problema... Que tem esses três pequenos milagres... Que eu pedi... Sem sentido... Rápido... E que não seja numa academia... Quando eu digo academia... Eu digo academia paga tá gente... É que é muita gente... E tal... Continuando a minha história... Eu vou ter que perder peso... Eu vou ter que treinar... Esse produto do Daniel vai me ajudar... Muito... Porque ele tem esses três pequenos milagres... Que eu falei para vocês... E consequentemente... Eu fiz um exame... E eu descobri que eu estava com... Hipertireoidismo... Tireoide gente... Coisa de tireoide... E aí a minha médica me passou alguns remédios para tomar... Algumas coisas para resolver... Faz isso... Faz isso... Não faz isso... Não faz isso... Enfim... E aí... O motivo de eu ter engordado na minha pós-gestação... Foi isso... Que eu... Depois eu fui pesquisar... Que é uma coisa muito comum que acontece com as mulheres... Então eu vou te dar uma dica de brother... De tipo assim... Cara... De amigo mesmo... Não chega para uma mulher que você viu que ela acabou de ter filho... E fique perguntando se ela está grávida de novo... Ou elogiando o buchinho dela... Cara... Não faz isso... Se essa mulher tiver uma autoestima um pouquinho baixa... Você pode ir com a vida dela... Isso não é legal... Isso não é legal... Isso não é saudável... Não faça isso... Então esse foi meu primeiro desabafo... Que eu vim dar para vocês... Vou querer treinar... Sim... Vou... Vou me esforçar para treinar... Sim... Mas eu preciso de incentivo... Gente... Me ajuda por favor... Como eu preciso de incentivo... Porque é o que eu... Que nem eu estou falando para vocês... Não é uma coisa que eu curto... Então para mim vai ser um sacrifício... Entendeu... E treinar todos os dias... Ou pelo menos três vezes na semana... Que foi o que eu estava conversando com o meu marido... Ele falou... Vai ter resultado... Você vai ter resultado... Porque as pessoas pensam que... Às vezes ficar três horas na academia... É o que vai dar mais resultado... Não é isso... Não é isso... Eu vejo meu marido fazer vídeos aqui em casa... Que ele explica muito o oposto disso... No meu caso... Quer perder peso... E... Ganhar uma massa muscular... Ainda mais para a lombar... Se você é pai e mãe... Novo... Ou pretende... Male a lombar... Lombar... Foca na lombar... Eu preciso da ajuda de vocês... Preciso do incentivo de vocês... Porque como eu disse... Não é uma coisa que eu sou muito fã... Não é uma coisa que... Eu nasci para fazer... Não... Mas é um sacrifício que eu vou ter que fazer... Para poder ter resultado... Eu vou ter que sacrificar... Né... Normal... Assim como tudo na vida... Eu vou treinar... Pelo menos três vezes na semana... E quando eu for treinar... Eu vou postar para vocês... Não vou postar o treino, tá gente... Porque eu tenho vergonha dessas coisas... Eu não... Eu acho que eu não tenho esse negócio com rede social... Para mim está sendo super estranho conversar com uma câmera aqui... Mas vamos lá... Vou postar uma fotinha... Fazer um joinha, né... Tipo assim... Feito, né... Check... Nem as pessoas fazem por aí... Me incentiva lá... Me ajuda... Eu realmente preciso... Pegar aí... Essa... Essas coisas que essas mulheres me falaram... E transformar numa coisa boa... Entendeu... Eu não posso me deixar bater... Eu não posso... Ficar chorando... Falar... Meu Deus... Elas falaram isso de mim... Não... Eu tenho que pegar isso e falar... Peraí... Se mais de uma vez foi falado... Por mais de uma pessoa... Então eu preciso ligar o alerta... Eu escutei das mulheres... Elas falarem da minha barriga... Elas falarem do meu peso... Elas falarem do meu corpo... Mas tem uma coisa que eu ouvi bastante também... Que é uma coisa... Cara... É muito chato de ouvir isso... Cara... É muito desnecessário... A pessoa ouvir... Eu não sei realmente o que se passa na cabeça de uma pessoa... Pensa e fala isso pra uma pessoa... Eu também ouvi diversas vezes... De várias mulheres diferentes... Falarem pra mim assim... Tani... Você ainda amamenta o Davi? Aí eu respondi... Não... Eu só amamentei o Davi até certo mês... Ah... Tá... Entendi... É porque você sabe como é que é importante, né... Aí eu... Sim... Eu sei o tanto que é importante... Mas eu não parei de amamentar o Davi porque eu quis... Eu parei de amamentar porque o meu fluxo diminuiu... A minha quantidade de leite diminuiu... De produção de leite diminuiu... Ah... Tá... Entendi... É... Mas deixa eu te perguntar uma coisa... Assim... É um pouco íntimo, tá... Aí eu já fiquei assim... Se você é íntimo... Pergunta, mulher... Aí elas perguntavam assim pra mim... O seu peito caiu? Gente, é sério... É sério... É... Parece mentira... Mas é sério, cara... As mulheres, elas têm essa curiosidade em saber como tá o seu corpo depois que você teve um filho... Pra quê? Minha irmã... O meu corpo... Chega pra mim... Meu corpo não vai mudar nada na sua vida... Se o meu peito caiu ou não... Você não tem nada a ver com isso... Se eu engordei ou não... O que você tá comentando, sabe... Uma coisa é você ser minha amiga... Ah... Detalhe... São pessoas que não têm intimidade comigo, tá... São pessoas... Por exemplo... A minha melhor amiga pode chegar pra mim e falar assim... Dani... Vamos ali treinar... Pô, eu posso ficar chateada na hora? Posso... Mas eu vou entender que ela quer o meu bem, entendeu... Porque ela, ao mesmo tempo, tem intimidade comigo... Ela pode chegar e me falar isso... Agora, uma pessoa... Que é minha amiga de... Oi, tudo bem? Como é que vai? Como é que tá o Davi? Tudo bem? Graças a Deus... Tchau, beijo... Gente, não... Essa pessoa não tem intimidade comigo... Pra poder perguntar do meu bem... Eu ouvi bastante também... É, eu ouvi bastante... E não é legal... É isso... Esse foi meu desabafo... Foi isso que eu vim falar... É isso que eu precisava desabafar com vocês... E é isso... Eu sei que você quer ter o mais rápido possível... Corpo bonito, forte, musculoso... Saudável... Isso de forma natural... Sem precisar ficar horas na academia... Sentindo muita dor, etc... Talvez você não tenha tempo pra ir pra academia... Talvez você não tenha conhecimento suficiente... Pra poder montar os seus próprios treinos em casa... Talvez você tenha medo de ter lesões... Fazendo exercício errado e ineficiente... Pode ser que você tenha dificuldade... De manter a sua motivação pra treinar todos os dias... Também sei que tem uma confusão muito grande... Na internet com essa quantidade de informações contraditórias... Cada pessoa fala uma coisa diferente... Você não sabe o que seguir... E eu não sei se você tá sabendo... Mas eu abri as vagas do meu programa BioLift... Nesse programa eu vou te entregar o passo a passo dos meus treinos pessoais... As minhas rotinas de treino... Os meus exercícios... As minhas técnicas... Tudo que eu usei de quando eu comecei a treinar... Até eu chegar nesse corpo aí que você tá vendo... E tudo isso utilizando técnicas de musculação... Que você pode usar na sua casa... Sem equipamentos... Sem pesos... Sem academia... Nesse programa eu vou te mostrar os meus treinos... Curtos e intensos... Que duram menos de 40 minutos... Junto com isso eu vou te dar os vídeos tutoriais... De como que eu executo os exercícios dos meus treinos... E é um método flexível que se adequa a qualquer tipo de pessoa... Seja homem, mulher, iniciante, avançado... Junto com isso você ainda tem acesso a uma comunidade de pessoas... Que tem o mesmo objetivo que o seu... Que é ganhar massa muscular... E definição treinando em casa sem academia... E as inscrições do BioLift estão abertas com 60% de desconto... Só até o dia 2 de maio agora... Então você tem pouquíssimo tempo pra poder entrar... Tô deixando bem aqui embaixo na descrição do vídeo... O link pra você poder entrar dentro do BioLift... E entrando até o dia 2... Agora você ainda recebe mais 5 bônus... Que você vai ver dentro da página...